Tem três processos, 48.5186, 2013 e 77. Reajuste da área federal da companhia Piratininga de Força e Luz, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2013. Diretor relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. A CPFL Piratininga atende cerca de 1,5 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica proporciona faturamento anual da ordem de 2,4 bilhões de reais. Em 2 de outubro de 2012, por meio da resolução 1.364, foi homologado o resultado da terceira revisão tarifária periódica da CPFL Piratininga, com efeitos retroativos a partir de 23 de outubro, que foram considerados os reajustes tarifários anuais de 2012. Na ocasião, houve um reposicionamento médio de menos 5,43%. Em 16 de outubro de 2012, foi homologado o reajuste tarifário, o primeiro do terceiro ciclo. Isso ocorreu por meio da resolução 1.369, e na ocasião houve um reajuste médio de 8,79%, o que foi corrigido na decisão anterior para 8,08%. Aí tivemos em 24 de janeiro, então, a primeira revisão extraordinária da empresa, a RTE, e assim foi publicada a resolução 1.424, o que conduziu uma redução tarifária dos consumidores B1 de 18,8%. E pelo despacho 3.426, de 8 de outubro de 2013, a diretoria julgou procedente o pedido de reconsideração, então, da CPFL Piratininga, contra a resolução homologatória 1.364, de 2012, e deu-lhe parcial o provimento a fim de rever o percentual regulatório de perdas técnicas na revisão tarifária de 2011, que passou de 4,37% para 4,79%, com a consequente alteração do reposicionamento do tarifário de 2011, de menos 4,45% para menos 3,95%, e cujos efeitos vão ser considerados, então, nesse reajuste tarifário. E a CPFL Piratininga também interpôs pedido de reconsideração contra o resultado do reajuste tarifário anual de 2012, análise das conclusões da SRE contra o da nota técnica 444, de 7 de outubro, e foram apreciadas no âmbito do processo em tela. E o resultado da RTA de 2012 foi alterado, então, de 8,79% para 8,08%, e os efeitos tarifários decorrentes econômico e financeiro estão sendo considerados no reajuste, agora, então, de 2013. Em consequência dos pedidos de reconsideração e dos recálculos da revisão tarifária periódica de 2011, e da revisão tarifária da RTA de 2012, o saldo remanescente de que trata o artigo 10 da resolução homologatória 1.369 de 2012, relativo à diferença de receita decorrente da prorrogação da revisão periódica de 2011, ele foi alterado de R$ 129.280.000 para R$ 132.084.000, isso tendo como base em outubro de 2012. E esse crédito, ele será revertido em favor da modicidade tarifária nos reajustes subsequentes da CPFL Piratininga, mediante atualização e remuneração pela taxa Selic, conforme previsto na resolução normativa 471 de 2011. Em 23 de setembro de 2013, por meio da carta 103, a CPFL Piratininga, observando o disposto no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei 9.427, apresentou sua proposta de índice de ajuste tarifário de 10,67%. E pela nota técnica 465, a SRE manifestou-se sobre a aplicação do índice de ajuste tarifário de 2013 da CPFL Piratininga. E a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e referendou ao relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Hélio Putini, representante da CPFL Piratininga. Bom dia, senhores diretores. Antes de entrar nos detalhes aqui da nossa sustentação oral, eu queria só fazer um breve histórico. Esse reajuste tarifário anual de 2013 da Piratininga, ele se reveste de uma grande particularidade. A Piratininga foi uma das primeiras empresas que teve no seu terceiro ciclo de revisão tarifário, periódica, postergada em função da metodologia que veio a ser definida pela audiência pública 40. Então, efetivamente, o seu reposicionamento tarifário ocorreu, como foi dito aqui já, juntamente com o RTA, ou o reajuste, em 2012, em outubro de 2012. Por isso é aquela bolha que tem, que está sendo agora mais uma parte devolvida em prol da amortidade de tarifário aos consumidores. Então, no RTA de 2012, tivemos, efetivamente, a apuração da revisão tarifária de 2011, que havia sido postergada, o reajuste tarifário anual de 2012. Também, como já dito aqui no relatório, em 24 de janeiro de 2013, tivemos a revisão tarifária extraordinária. E agora, estamos, então, no reajuste tarifário anual de 2013. O fato é que, em 2012, desculpe, em 2011, a revisão tarifária de 2011, restou uma matéria pendente, que já foi julgada, o recurso foi parcialmente deferido, no que diz respeito às perdas, e que motivou, então, e que foi necessário, em função disso, o recálculo da revisão tarifária, a apuração de um componente financeiro, que está sendo refletido agora aqui. Igualmente, no reajuste tarifário de 2012 também, tivemos uma questão de inversão de mercado, B2, B3, fato esse que não constou do nosso recurso administrativo, ele foi diagnosticado no mês de, se não me engano, no mês de janeiro de 2013, logo no começo do ano. A empresa prontamente apontou esse problema aqui, a SRE, e que está sendo considerado agora. E aí, os efeitos também da RTP de 2013, que todos esses recálculos, essas apurações, estão todos agora, então, desaguando, de certa forma, os seus componentes, os seus efeitos positivos e negativos, esse balanço desses efeitos todos, agora nesse reajuste. Por isso, esse breve relato, porque esse reajuste, não diria que ele é complexo, mas ele é bastante meticuloso, porque requereu da SRE uma atenção muito especial, no sentido de computar todos esses efeitos, e trazer aqui, refletidos os seus impactos. Eu fiz esse esclarecimento, porque o primeiro item da nossa sustentação anual, que diz respeito a um tema, que não foi objeto de recurso administrativo, ele só foi diagnosticado pela empresa, quando da solicitação, já agora da SRE, em abril de 2013, do envio de dados, já para as avaliações relativas, já ao próximo ciclo de revisão tarifária, ou próximo evento de revisão tarifária. que diz respeito ao encargo de conexão de dois consumidores, que são exceção, na verdade, esses dois consumidores, que é CBA e Usiminas, têm um trecho de ativo da distribuidora, conectando a transmissora CETEP, e o consumidor CBA e Usiminas. Então, nós temos um trecho de ativo, e eles foram, dada a forma como foi solicitado, os dados para a revisão de 11, todas as receitas ligadas em cargo de conexão, conforme especificado lá no PRO-RET, no modo específico, a gente vai ver adiante aqui, eles foram indevidamente, então, considerados. Frizo isso, porque a exemplo do que aconteceu com o equívoco da questão do mercado, que a empresa diagnosticou, e também não fazia parte de recurso administrativo, por se tratar de uma questão, de um equívoco material, vamos dizer assim, houve-se por bem que isso tivesse que ser reparado, a empresa concorda, e ela tomou a iniciativa, inclusive, de apontar o problema, e esse efeito está sendo considerado aqui, guardadas as devidas proporções, nós entendemos que trata, efetivamente, também de um equívoco material, obviamente que a empresa informou o dado, nós reconhecemos claramente isso, mas que se trata de um equívoco que mereceria ser reconsiderado, e no evento, embora não tenha sido objeto de recurso administrativo no evento de revisão tarifária, ele pode muito bem ser operacionalizado via um componente financeiro nesse reajuste, a exemplo do que está sendo feito com a questão do mercado lá, do reajuste do M13. No RTA de 13, a gente tem, depois de muita interação com a SRE, com o diretor relator, assessoria, etc., nós temos ainda três pontos pendentes que nós gostaríamos de trazer para a apresentação dos senhores, que é o período de cobertura tarifária para o recálculo da neutralidade e CVA, limitação de repasse do artigo 40, do 5.163, isso aqui é relativo à montanha de reposição, e ajuste também da carga da CCE, tem um equívoco também de dado na CCE, que ainda não foi retificado aqui na NEL, nós já temos isso confirmado pela CCE por ofício, e que está impactando no fator K de cálculo da CVA. Então, esse é o primeiro ponto, que eu já, de certa forma, antecipei aqui o seu conceito. Em abril de 12, a Priatininga enviou o ANEL, no âmbito do processo de terceiro ciclo, como encargo de conexão, 5,09 milhões, o conceito que está no ProRet é isso, de outras receitas, o encargo de conexão do ProRet, para fins de revisão tarifária, distribuidoras, toda receita líquida com base em preços regulados será destinada a amortizar a tarifária, considerando que as despesas incorridas em sua prestação já estão contempladas na receita do serviço de distribuição de energia elétrica. Então, deveria ter sido informado aqui, e é só, efetivamente, o encargo de conexão. A gente vai ver adiante, esse anexo 4, que está na resolução homologatória, trata dessa exceção CBA-USIMINAS, como uma receita referente à instalação de conexão, mas não é uma receita de encargo de conexão, é uma distinção aqui sutil, mas é a receita referente à instalação de conexão dessas duas conexões. A resolução homologatória, então, traz um valor anual e um valor mensal que essas dois consumidores têm que pagar à distribuidora. E por ser pago essas duas receitas por esses dois consumidores, ele é deduzido já da receita, de forma que a receita requerida é composta pela receita das tarifas aplicadas a todos os consumidores e mais essas dois componentes aqui recebidas diretamente desses dois consumidores. Só para demonstrar, então, a composição que foi informada pela empresa dos 5 milhões, nós temos ali praticamente 3 milhões e 400, que diz respeito a CBA-USIMINAS. Deveríamos ter informado, o valor correto deveria ter sido 1.666.000.000. Está certo? Próximo. Apurando aqui claramente o que vai para a modicidade, já líquido de imposto, etc. Esse efeito deveria ter sido, então, informado, deduzido ali, o valor correto deveria ser 1.664.000.000, portanto, tem 3 milhões a mais ali, que em valor líquido capturado da modicidade tarifária representa 1.738.000. Se considerarmos que nós estamos com isso já na base econômica da tarifa por dois anos, ou seja, do período de outubro de 11 a outubro de 12, esse efeito aqui está dando, já atualizado por IGPM, algo da casa de 3 milhões e 600. Então, esse é o nosso pleito nesse primeiro item aqui, sendo muito claro de que não constou efetivamente do recurso da RTP, mas por se tratar de um erro material, nós entendemos que poderia ser considerado no componente financeiro, no RTA de 12. No que diz respeito ao recálculo aqui do período de cobertura, nós tivemos o reajuste em outubro de 12 e, coincidentemente, em 24 de janeiro de 13, a revisão tarifária extraordinária. Portanto, nós tivemos praticamente três meses de aplicação da tarifa de 12. No cálculo da neutralidade e da CVA de encargo nesse reajuste tarifário de 13, o que está se praticando aqui é considerar quatro meses como sendo de aplicação do reajuste de 12 e oito meses da RTA, da RTE de 13. Se a RTE de 13 trouxe, fundamentalmente, teve o objetivo de incorporar os efeitos da 579, em particular, aqui destaco a questão dos encargos setoriais e preço de energia, mas dos encargos, que é o que nós estamos apurando aqui, neutralidade do encargo, o fato de se considerar como se tivesse praticado essa tarifa por quatro meses, ao invés de três, está se estimando uma neutralidade de encargo equivocadamente, ou seja, nós estamos constituindo uma neutralidade a ser devolvida a uma multidade tarifária, concedida a uma multidade tarifária, maior do que efetivamente aconteceu. No próximo slide tem uma linha do tempo, no próximo, fica mais claro isso, quer dizer, o período de aplicação da tarifa do reajuste de 12 foi de 23 do 10 de 12 até 23 de janeiro, porque a partir de 24 de janeiro praticou-se a tarifa da revisão tarifária, extraordinário. O ano teste, ele é trabalhado em base mensal, isso é um conceito contratual, de contrato de concessão, portanto se desloca isso, pega o mês de outubro cheio, e não pega o mês de outubro de 13. E o que deveria ser correto, a terceira linha aqui então, que nós entendemos, é três meses de aplicação da tarifa de 12 e nove meses da tarifa da revisão. O que está se praticando é 4 e 12, e obviamente isso implica numa sobreestimação da neutralidade do encargo e o impacto também na CVA. Próximo, por favor. Aqui também a questão da limitação do repasse, nós estamos, está sendo considerado como montante de reposição, três contratos aqui de usinas termoelétricas que foram cancelados por atos da própria agência, e conforme exatamente aqueles três que estão ali embaixo, UTE Florida, Xancherê e Jaguarari, essas usinas, os seus despachos aqui da ANEL, de revogação do ato de autorização, estão aqui listados, e conforme no próximo slide, ficou até estabelecido já na própria resolução 505 da ANEL de 2012, não constitui, não deve integrar com montante de reposição, os contratos oriundos de contratos datiados por empreendimentos que não estejam em operação comercial, e cujo encerramento tenha sido determinado em razão de ato da ANEL ou da suspensão de registro por parte da CCE, o que já aconteceu efetivamente com essas usinas. Isso aqui, inclusive, está sendo, em fato, idêntico, sendo questionado, nós fomos questionados pela SRE em função de questionamento do próprio TCU, e a motivação é a mesma, quer dizer, a consideração indevida desses dois contratos, três contratos como sendo, constituindo o nosso montante de reposição. E o, por fim, próximo slide, o repasse da CVA também, a CCE já reconheceu, nós abrimos um chamado, ela já reconheceu, já nos respondeu por e-mail, está formalizando isso por carta, porque ficamos à mercê de quem que provocava a CCE para que ela retificasse isso, ela já reconheceu isso, já foi repassado, inclusive, aqui para a agência, existe um equívoco na definição da carga lá, após o questionamento da CVA e da Piratininga, a CCE informou que cometeu uma falha na operacionalização e considerou, de forma equivocada, os pontos de medição como integrantes da topologia da eletropaula ao invés da topologia da Piratininga. A CCE está confirmando formalmente, por ofício, o que já reconheceu por e-mail, o equívoco, troca da tipologia da eletropaula da Piratininga, que impacta no fator K para efeito de cálculo da CVA. Isso aqui é o fator K que é definido agora por a ação da CVA de 2013, que por essa razão não se recalcula a CVA no ano que vem, e que está gerando um fator K aqui abaixo de 1, ou seja, cria uma glosa na CVA por um equívoco da CCE. Nós entendemos que esse fato já foi confirmado, inclusive, para a CCE, e a gente tem informação que o ofício está sendo assinado pelos conselheiros da CCE para enviar aqui para a NEL, embora já tenha sido no dia 14 de outubro já confirmado esse equívoco por e-mail. Então, esses são os pontos que nós gostaríamos de trazer à apreciação do senhor. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria já se manifesta aqui dos itens 3 a 6, que são casos de reajuste tarifário. A prisão legal está no artigo 29, 5º da Lei 8987 e a competência da ANEL no artigo 3º, 18 da Lei 9.427, combinado com os artigos 14 e 15 também da Lei 9.427. A prisão contratual está na cláusula sétima dos contratos de concessão das empresas aqui relacionadas. A procuradoria examinou as minutos de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da CPFL Piratininga a partir de 23 de outubro de 2013 é de 7,42%, dos quais 9,69% correspondem ao cálculo econômico e menos 2,27% aos componentes financeiros. componentes esses que vão ser recuperados, compensados, então, ao longo dos próximos 12 meses. Ao se considerarem os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CPFL Piratininga é de 6,91%, como ilustra a tabela 1. Então, a variação tarifária é de 5,19% na alta tensão e de 8,29% na baixa tensão, o que conduz ao efeito médio de 6,91%. A diferença entre o reajuste médio calculado de 7,42% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,91% deve ser a retirada de componentes financeiros do ano anterior. Sobre os fatores considerados no reajuste, senhores diretores, nós temos que o IRT econômico foi de 9,96% e ele é composto por 8,68%, o que diz respeito à variação do custo da parcela A, e 1,01% devido à atualização da parcela B. A tabela 2 apresenta esses índices de custo. Então, nós temos os encargos setoriais, com a participação no IRT de negativa, menos 0,29%, o custo com o transporte, também contribuindo praticamente neutro, 0,57% positivo, e o que de fato contribui para a magnitude da parcela A seria a compra de energia, com participação no IRT de 8,40%. Então, esses números conduzem a parcela A de 8,68% e o total da parcela B de 1,01%, fazendo com que o reajuste tarifário anual seja de 9,69%. Aí, quando entramos com a CVA, temos um valor de 2,20%, a neutralidade dos encargos setoriais, menos 0,42%, e os outros componentes financeiros entram contribuindo para a redução tarifária, menos 4,05%. E o mais expressivo deles é o de menos 2,85%, que é o ajuste relativo à postergação da revisão tarifária periódica da Piratininga. Seria aquele crédito que o consumidor tem, que eu tive a oportunidade de colocar os números na leitura do relatório, devido à revisão ter sido realizada de maneira atrasada. Isso faz com que os financeiros tenham um valor negativo de 2,28%, o que conduz a um reajuste tarifário de 7,42%, sendo o efeito médio de 6,91%. Sobre a parcela A, 74,68% da parcela A representa o que representa do reajuste da concessionária, e esse incremento corresponde por 6,68%, de um total de 9,69%, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico. No que se refere aos custos com aquisição de energia elétrica, esses impactaram de forma significativa o reposicionamento tarifário, como vimos, foi de 8,40%, refletindo, então, a variação de 4,40% do IGPM, de 5,86% no IPCA. E a tabela 3 detalha a variação dos montantes e dos preços de energia em relação ao último processo tarifário. Então, no último processo tarifário de 2012, foi o primeiro reajuste do terceiro ciclo, a revisão foi em 2011, o primeiro reajuste de 2012, o mix da concessionária custava R$ 135,93, sendo que no processo tarifário atual ele representa R$ 155,23. Se bem que, na realidade, o processo anterior foi, então, a revisão tarifária extraordinária, realizada em 24 de janeiro desse ano. Então, nós estamos tendo um aumento de 14,20% no mix da concessionária. E podemos observar aqui que a energia existente, que possui um valor baixo, entretanto, ela teve uma redução de menos de 35% do mix dos contratos, e a energia nova, que assume um valor alto, nesse processo valorado a R$ 191,87, houve um incremento de 45,6%. Então, praticamente, trocou-se a energia de R$ 125, por energia de R$ 191, e aqui é o principal fator da elevação de 8,40% na aquisição de energia. O aumento dos custos com compra de energia elétrica deve-se principalmente ao aumento dos preços em razão da alta recente do dólar e da evolução no alto IPCA de 5,86% e dos montantes do CCR de energia nova, decorrente do acréscimo de 45,6% no montante contratado. Destacando-se também a variação da tarifa média dos contratos por disponibilidade em decorrência da previsão do PLD para os próximos 12 meses. Ressalta-se que houve expressiva redução do montante de contratos de energia existente em decorrência da não consideração dos montantes de reposição relativa aos CCRs 2005 e 2008, fim em dezembro de 2012, que constituiu compra frustrada no leilão de energia existente programado para junho de 2013. Então, é por isso que houve aquela redução na energia valorada a R$ 125,00 agora, o que é o contrato findável em dezembro de 2012, que era a energia existente. A distribuidora obrigada a contratar em leilão energia nova, que possui um valor mais alto. E dentre os demais custos que compõem a parcela A, os valores dos encargos setoriais foram reduzidos em 3,06%, em comparação com os valores referentes à revisão tarifária extraordinária, o que proporcionou um impacto tarifário de menos 0,29%. Já a transmissão contribuiu com a elevação de 10,57% no IRT, sendo que individualmente ela aumentou 10% em relação ao processo tarifário anterior. Isso era a parcela A. No que diz respeito à parcela B, nós temos que a parcela B representa 25,32% dos custos da concessionária. Seu incremento corresponde a 1,01% do total do índice de reajuste tarifário econômico. No cálculo do fator X, foram considerados o componente P, D e T, estabelecidos na revisão de 1,40% e 0%, respectivamente. O componente P, que é calculado, então, no âmbito do reajuste tarifário, contemplando o desempenho relativo à distribuidora, o número que se apresenta é de menos 0,79%, em razão da variação média dos indicadores de DEC e FEC de menos 15,10%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, considerou-se a variação acumulada do GPM de 4,40%, subtraída do fator X de 0,61%, resultando no fator de atualização de parcela B de 3,79%. E os gráficos apresentam, então, a participação de cada segmento no custo da composição da receita. Chama atenção ao gráfico 2, que é a composição da receita com tributos, onde o segmento de distribuição representa 18,4% da tarifa da CPFL e Piratininga, a energia representa 44%, a transmissão praticamente 4%, encargos setoriais 10,6% e os tributos 22,9%. A carga aqui de tributo é superior à própria atividade de distribuição de energia. Sobre os componentes financeiros, quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se o ajuste relativo à postergação tarifária periódica de 2011 da CPFL e Piratininga, que, já levando em conta o pedido de reconsideração interposto pela concessionária, resultou em crédito em prol da multiplicidade tarifária de R$ 196 milhões. Desse valor, já foi considerado R$ 64 milhões no primeiro reajuste, ficando remanescente um saldo de R$ 132 milhões. Esse saldo nós vamos diluí-lo 50% agora e 50% no reajuste de 2014. A SRE considerou, então, o IRT de 2013 metade do saldo remanescente, esse saldo foi atualizado pela SELIC e agora estamos colocando em prol da mocidade tarifária R$ 71 milhões, em prol do consumidor, é um crédito do consumidor, e isso contribuiu para reduzir o índice de reajuste tarifário em 2,85%. E o valor residual deverá ser atualizado e considerado no reajuste de 2014 da distribuidora. Então, teria uma outra 50% do remanescente que será incluído no reajuste de 2014. Em conformidade com as conclusões da nota técnica 444, que examinou o pedido de reconsideração interposto pela concessionária contra o resultado do reajuste tarifário de 2012, será incorporado ao IRT de 2013 o ajuste de financeiros negativos referente ao cálculo dos processos de reajuste tarifário de 2012 e da IRT de 2013, o que totaliza R$ 19.940.000,00, já devidamente corrigido para a data atual. A CVA de Encargo de Serviço Sistema e CVA Energia tiveram saldo positivo e a cobertura parcial do saldo, no valor de R$ 167.000.000,00, praticamente, será custeada pela CDE, conforme apresentado na tabela 4. E esse valor, estão os R$ 167.000.000,00, vai ser repassado pela Eletrobras ACPFL Paratininga em parcela única, em até 10 dias úteis, contados da publicação da resolução homologatória que traz o resultado deste processo tarifário. Sobre a comparação do IRT proposto pela concessionária e do cálculo efetuado pela área técnica, ou seja, foi um pleito de 10,67%, foi calculado pela NEL 7,42%, as principais diferenças entre o pleito da concessionária e os calculados pela SRR decidem na previsão do GPM, utilizada pela concessionária para a atualização da parcela B, e no custo com a compra de energia. Além disso, registrou-se diferença entre os valores calculados e aqueles pleiteados em relação aos efeitos decorrentes do recalco do processo de reajuste tarifário de 2012 da RTE de 13, em consequência do pedido de reconsideração apresentado pela CPFL. Cabe destacar que entre os efeitos financeiros pleiteados, encontrava-se valor referente ao recalculo do item Outras Receitas, informado erroneamente, segundo a concessionária, na ocasião do envio de dados iniciais para o terceiro ciclo de revisão de tarifárias. Tal item, que é relacionado ao cálculo da parcela B da revisão tarifária de 2011 da CPFL Palatininga, não constava no pedido de reconsideração interposto pela concessionária e julgado pela ANEL nos termos do despacho 3.426, de outubro de 2013. Dessa forma, esse item não foi objeto de análise pela SRE no reajuste tarifário anual de 2013. Esse item aqui, senhores diretores, pelo que eu entendi, não consegui me aprofundar tanto no assunto, entendi que a CPFL encaminhou um valor equivocado, a menor do que de fato teria direito, ou seja, um erro material, e que se fosse, em outras circunstâncias, tivesse apresentado um valor maior e a agência descoberta agora, isso seria retirado da tarifa. E como ela apresentou um valor a menor, eu acho que me parece justo se olhar esse item especificamente. Então, vou recomendar aqui na decisão que se abra um processo em apartado para se fazer a apuração aqui desse episódio. E aí, os efeitos disso podem ser considerados caso ágil no processo de reajuste tarifário do ano que vem. então aqui na tabela a gente quantifica aqui as principais diferenças, já coloquei que foi devido ao IGPM é o valor considerado para aquisição de energia. E sobre a subvenção da CDE, na questão dos descontos tarifários, nós temos que, de fato, agora todos aqueles descontos, eles não são mais rateados pelos consumidores da concessão da CPFL e Piratininga, e vão ser assumidos então pela CDE, e aplicada essa regra, o montante que deve ser repassado pela Eletrobras, a CPFL e Piratininga, em relação à competência de dezembro de 2013 a setembro de 2014, até o décimo dia útil do mês subsequente, é de R$ 4.946.000. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-00-3186-2013-77, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL e Piratininga de 7,42%, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,91%, sendo 5,19% para o alto tensão e 8,29% para o baixo tensão. Fixar a tarifa de energia, fixar a TURG, estabelecer os valores de receita anual referente às instalações de conexão de uso exclusivo com as transmissoras, bem como em relação aos consumidores subgrupo A1, aprovar o valor de previsão anual dos encargos de serviço de sistema e de energia de reserva, homologar o saldo remanescente da diferença de receita relativa à prorrogação da realização da revisão tarifária, que hoje fica remanescente, então, R$ 71,040,000, base de outubro de 2013, que deverá ser revertido em favor da molestidade tarifária, então, no terceiro reajuste tarifário do terceiro ciclo. Voto também por homologar o valor mensal da CDE no que diz respeito aos descontos retirados da estrutura tarifária, totalizando R$ 4,946,000, e voto também por homologar o valor da CDE no que diz respeito ao custeio dos valores apurados na CVA correspondente à aquisição de energia em capos de serviço de sistema no montante de R$ 167,779,407,90, é o voto. Em discussão? Quero aproveitar também para fazer algumas ponderações que foram colocadas aqui da sustentação oral. Seriam três pontos. Primeiro, o período da cobertura tarifária para o cálculo da neutralidade da CVA. Tive, de fato, reunião com os agentes que me apresentaram esse pleito, porém, essa métrica está sendo empregada para todas as concessionárias, objeto da revisão tarifária. A princípio, fiquei até... me pareceu uma certa coerência na argumentação do agente. E acho que agora a gente pode tratar isso até no âmbito de um recurso a esse processo tarifário. Não tive oportunidade já de enfrentar essa discussão aqui nesse voto. A questão seguinte seria o limite de repasso do preço de energia, a questão do decreto 563, e o ajuste da carga da CCE, onde a gente colocou que, de fato, a CCE, a princípio, já viria reconhecido que tinha usado a topologia da Eletropaulo, que esse valor teria que ser ajustado. entretanto, essa confirmação toda não ocorreu em tempo de já ser empregado nos valores desse reajuste, podendo ser também objeto de recurso, o que vai nos permitir ter mais tempo para aprofundar a análise dessa questão. E no que diz respeito àqueles encargos de conexão da CBA e da USIMINAS, que isso foi um detalhe que permitiu uma operacionalização do processo tarifário, e devido à forma como ele foi classificado, indevidamente, esses valores foram retirados para a modicidade tarifária. Também, a princípio, fiquei sensibilizado com o pleito da empresa e recomendo que também isso aqui seja enfrentado com recurso onde a área e a própria diretoria terão mais tempo para se debruçar a questão. E aqui no meu voto, eu vou fazer uma consideração adicional no dispositivo no que diz respeito à abertura de um processo específico para tratar a questão que a empresa alega dos valores, na hora de se quantificar os valores de outras receitas, devido a uma informação equivocada no envio de dados para o terceiro ciclo. Tem que avaliar, de fato, se foi o equívoco ou não e avaliar se ainda é passível de recurso, se foi erro material, ou se o prazo repressal já se encontra extinto devido ao resultado tarifário do terceiro ciclo ter sido concluído em 2012. A gente pode também abrir um processo específico para apreciar esse tema. Bem, eu fiquei com a mesma impressão que você com relação a esse último ponto, porque até no recurso que eu... eu acho que esse assunto não está muito bem resolvido na Neuron. É porque eu tendo a concordar com essa linha. O recurso que eu relatei, como foi lá explicitado, tinha lá um pleito da concessionária que foi julgado pertinente e no curso dessa análise identificou um erro material, só que no outro sentido. E se corrigiu, portanto. A própria concessionária também identificou, concordou com isso, porque, de fato, era um erro material. Eu acho que a coisa tem que ser simétrica. Se vale para um lado, tem que valer para o outro. Então, se é de fato um erro material, eu acho que ele tem que ser corrigido. Agora, é claro que tem que ter um limite temporal. Não pode ficar isso eternamente sendo revisitado e reanalisado o processo para contemplar essa questão. Então, eu acho que isso tem que ser objeto de uma melhor disciplina, mas, como princípio, eu concordo que ele tem que funcionar para os dois lados. Ou bem, faz o processo, vamos dizer assim, blinda para não poder olhar além daquela janela própria do recurso, aí é para um lado e para o outro, ou então, olha e corrige para os dois lados. Não pode a coisa ficar assimétrica. Os outros pontos, eu também tinha essa dúvida, mas, já que não houve tempo ou não houve a possibilidade de analisar e aprofundar essa questão da própria CCE, porque, de fato, também me pareceu coerente e refleti no reajuste. Mas, se não houve tempo de analisar, então, isso pode ser feito na sequência com um eventual recurso da empresa. O que é ruim é que sempre você acaba deslocando, porque, como recurso, você vai analisar fora da data de referência, isso acaba deslocando para o próximo processo telefone. Acaba tendo um deslocamento no tempo que também não é o mais apropriado, mas, não tendo havido tempo de analisar, paciência. E uma outra consideração de caráter geral, mas eu volto a um ponto que eu já comentei mais de uma vez e me chamou a atenção aqui quando você destacou lá aquele quadro do item 25, que é o quadro lá com tributos, e que tem lá os encargos setoriais representando 10,6%. Porque, na minha cabeça, isso já caiu para um patamar bem menor em função das últimas medidas. Aí, olhando o quadro anterior... Está cinco ferrados, de fato. Hein? Não, olhando o quadro anterior que ele abre esse valor, é porque eu acho que tem um erro também aqui conceitual, que a gente não conseguiu ainda refletir isso melhor, mas eu acho que em termos da... Não tem impacto nos números, mas em termos de demonstração, definitivamente, Proinfo não é um encargo setorial. É custo de energia. Nós temos que alocar... Tanto é que lá no quadro... A tabela de energia está lá. Tem a tabela de energia, quantidade, não tem valor. Certamente, essa energia não é de graça. Então, a forma de cobrar realmente é diferente, eu concordo. Mas eu acho que classificá-lo como encargo setorial não é apropriado. E acho que vale a mesma o comentário para a energia de reserva. Energia de reserva é custo de energia, não é encargo setorial. Então, acho que esse quadro tem que ser melhor estruturado, esse aqui em conjunto lá com o curso de energia, para alocar no lugar correto. Já que o quadro tem a intenção de demonstrar a participação dos diversos componentes do preço final da energia. Então, eu acho que fica aí a solicitação para a área, que já não é a primeira vez, para ver uma forma de melhor demonstrar essa questão. Acho que aqui não está refletindo bem. E outro comentário que eu faria é aí apenas um comentário, que olhando lá o quadro da tabela, a tabela 3, o quadro item 18, do curso de energia, me chama a atenção que é certo a questão da cota de Angra, desculpa, a cota da lei 2783, energia de Itaipu é a mais barata do mix, coisa que num passado não muito distante, a cota de Itaipu não era bem-vinda para qualquer compra de energia elétrica para o consumidor. só chamar a atenção que realmente o que era indesejável no passado, hoje está contribuindo de uma certa forma para diminuir o mix do custo da energia, porque todos os demais, mesmo a energia existente, é uma diferença muito pequena, mas é muito próxima, mas é mais alta do que Itaipu. Isso é importante, vamos ver, essa constatação para que essa energia ocupou o mix, que se faça análise ao longo dos 30 anos da concessão e não pontual, porque a análise pontual aqui sem estar contextualizada ela leva a resultados equivocados. Aqui você destaca a energia de Itaipu, que sempre foi condenada e agora se apresenta como a mais barata do mix. Chama a atenção também para aquela energia oriunda do PPT, do plano lá que tivemos de termo elétrico, plano prioritário de termo eletricidade, onde naquela época em que foi instaurado o PPT, ela apresentava-se a energia mais cara do mix. E hoje as distribuidoras, não é o caso aqui da CPFL, mas que tem energia do PPT, essa energia hoje, algumas delas apresentam um valor bem abaixo de outras energias que compõem o mix dessas concessionárias. E outro ponto que eu gostaria de reforçar, que diz ao respeito do período das coberturas, que foi o que foi colocado aqui da tribuna, porque aqui foram feitos alguns ajustes, teve um momento em que a empresa recolheu o valor a mais, a maior, e um momento em que ela recolheu o valor a menor. E aí é o que foi colocado da tribuna, no momento em que ela recolheu a maior, a tarifa, que se deu no período de 23 de outubro de 2012 a 23 de janeiro de 2012, ou seja, praticamente um cenário composto por três meses. E ao se calcular a neutralidade, a área técnica considera quatro meses, que ela não pega a data e pega o mês preciso. E tem que, de fato, não me parece a maneira mais correta, porque se é um valor a maior que está sendo recadado, de fato tem que se precisar na quantidade de dias em que esse valor foi arrecadado a maior. Se praticamente foi três meses, isso vai levar a resultado distorcido no processo tarifário, onde a arrecadação foi de três meses, entretanto está se considerando aqui na questão do período de cobertura tarifária um período de quatro meses. Então isso aí tem que ser melhor apreciado e eu acho que, infelizmente, conforme você já colocou, o recurso ele vai surgir feito apenas no próximo processo tarifário como na forma de financeiros, não seria o caminhamento mais desejável, mas, entretanto, devido ao tempo que estamos limitados aqui para fazer a análise, não conseguimos aprofundar nessa questão e volto aqui a frisar que me parece que tem uma certa pertinência aqui o preto da empresa. Então, o que você sugere é que um processo em apartado para verificar aquele chamado erro material lá na sustentação oral e os outros tópicos que sugerem realmente uma necessidade de melhor, uma melhor análise ou aprofundamento maior, mas que será, poderá ser feito no âmbito de um recurso que não foi possível fazer. A empresa pode usar os meios hábeis do processo administrativo para que façamos análise daqueles pleitos, mas, especificamente, aqui eu vou tratar do pleito que está no parágrafo 34 do meu voto, que é aquela informação. Aí é o que está, Romeu, eu estou me, como a área simplesmente entendeu o que era do processo de revisão e não fez análise, eu estou aqui me baseando nas informações que foram juntadas aos autos da empresa, em que houve um erro material que foi a menor e que se de fato foi isso, precisamos apurar, parece ter razão a empresa. Na linha que você falou, tem que ter simetria, que quando é a maior nós retiramos, quando é a menor na linha de simetria isso tem que ser considerado. Então vamos abrir, destacar um processo para apreciar especificamente essa questão. Ok, em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator, proclama então que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL Piratininga de 7,42%, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2013, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,91%, sendo 5,19% para os consumidores em alta tensão e 8,29% para os baixos tensão. Fixar até a ITUSD, estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de conexão de uso exclusivo com as transmissoras, bem como a relação aos consumidores do subgrupo A1, aprovar o valor de previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva, omogar o saldo remanescendo da diferença de receita relativa à postergação da revisão tarifária de 2011, no valor de 71,040,000 reais, homologar o valor mensal dos recursos da CTE a ser repassado pela Eletrobras em relação às competências de dezembro de 2013 a setembro de 2014, até o décimo dia útil do mês subsequente, essa data aqui está certa? É 2013 a 2014? Não é o valor mensal do recurso da CDAC a ser repassado nesse período de Eletrobras em relação à competência de dezembro de 2013 a setembro de 2014. É aqui, ou Davi? É isso aqui mesmo? De setembro de 2013 a de dezembro de 2013 a setembro de 2014? é isso mesmo? É, é isso mesmo. O F. O F, é isso mesmo, né? Qual a alunação? Não, o que está me chamando a atenção aqui é que na minha cabeça isso terminava em 2013, não pega até setembro de 2014. É isso, está bom. Eu custei... Ah, tá. Não, está certo. Esse é o desconto tarifário, né? É, o subsídio, está certo, desculpa, é o subsídio. É da CVA que acaba agora. É verdade, não, está certo, é um equilíbrio. Então, é mesmo de referência, já que até, e porque é dezembro, é porque até novembro já foi antecipado aqueles sete meses. Ah, tá. Então, é isso mesmo, então, no período de competência, de dezembro de 2013 a setembro de 2014, até o décimo dia útil do mês subsequente, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária no valor de 4 milhão e 946 e também homologar o valor do recurso da CDA a ser repassado pela Eletrobras em parcela única em até dez dias úteis com parte da publicação da resolução homologatória do resultado do processo tarifário, de modo a custear os valores apurados na CVA, correspondente à aquisição de energia e ao encargo de serviço de sistema, no valor de R$ 167 milhões, pouco mais que isso. E também determinar que seja aberto um processo específico para analisar o aspecto que está abordado no item 34. 34, não é? Isso. Ok. Próximo item.